Saúdo a todos os presentes e a mesa, tão bem colocada aqui. É até difícil, é muito difícil falar depois de tantas palavras, a forma como foram colocadas, mas tem duas coisas que eu acho que a gente não tocou aqui. Talvez a gente precise aprofundar um pouquinho o debate para que a gente tenha robustez no que a gente fala. A primeira coisa foi que essa semana eu participei de uma coletânea de assinaturas nesse abaixo-assinado no metrô Tatuapé, às 5 horas da tarde, na segunda-feira. E é legal da gente ver, muitas pessoas diziam assim, eu acredito, eu sou a favor da reforma, eu não vou assinar isso aí não, porque eu sou a favor da reforma. E passavam rapidinho. Outras chegavam e perguntavam para a gente, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos, dá aqui que eu quero assinar. É para assinar só isso? Vocês querem que faça mais alguma coisa? Vocês querem que ajude de alguma maneira? Então nós conseguimos em duas horas 520 assinaturas. Mas as 520 queriam assinar. Não estavam sendo enganadas. Não estavam inseguras naquela proposta. Elas queriam assinar. Elas diziam assim, obrigado de vocês estarem fazendo alguma coisa. Isso, para nós que estamos vivendo tantas batalhas, tantas coisas estão vindo aí, a gente não está tendo tempo, às vezes, nem para respirar, renova um pouco as forças. Dá um ânimo para que a gente continue lutando. Porque quando a gente analisa essa reforma da Previdência, a gente percebe que tem maldade em todas as linhas, em todas as coisas. Quando você ouve alguém dizer assim, não, mas nós precisamos de alguma reforma. Eles não têm ideia do que está aqui. Eles não têm ideia do que está nessa lei. Se a gente buscar aqui a questão da desconstitucionalização, o que significa desconstitucionalizar? O que significa? Significa tirar da Constituição, tirar a obrigatoriedade de ser mexido através de uma emenda constitucional. De ter coro qualificado, de ter reavaliação das casas. Isso é uma emenda constitucional. Ou seja, pressupõe-se que o debate de uma emenda constitucional movimente mais o país. Movimente as pessoas. Façam com que elas façam o que nós estamos fazendo aqui. Discutam, conheçam, procurem se informar dos temas. Eles querem tirar. Ou seja, quantas coisas foram decididas nesse país na calada da noite. E a gente, como disse a Márcia aqui, dormiu com um direito e acordou com outro ou sem nenhum. Quantas vezes nós testemunhamos isso nesse país? E é isso que eles querem fazer com a nossa Previdência. Mas um detalhe, eles querem fazer só com os direitos. Porque algumas regras, eles querem constitucionalizar. Então, algumas obrigações, algumas coisas que nos prejudicam, ou pelo menos dificultam a aposentadoria, essas vão para a Constituição. Não estão e vão. Então, espera aí, o que é bom? Estar na Constituição ou não estar na Constituição? Fica claro que o bom é estar na Constituição. E as pessoas não se dão conta disso. E para não estender muito, porque eu teria muita coisa para falar aqui a respeito do cálculo, nós precisamos prestar atenção, porque dizem, vamos mudar datas, vamos mudar idades. Realmente, nós estamos ficando mais, o brasileiro está vivendo mais e tal. Mas o cálculo está sendo diferente. O que se levava em consideração 80% das maiores contribuições, você vai passar para 60% de todas as contribuições que você teve na vida desde 1994. Esse cálculo, essa base vai mudar, vai diminuir. Então, o 100%, que vamos ter 100% do regime geral, não vai ser 100% como está ali, vai ser com base em outros cálculos, em outras médias. Nós precisamos saber disso, gente. Quando o aposentado... E aí é que eu quero chamar a atenção. Uma coisa que eles estão criando nessa reforma é a possibilidade de uma... como é que fala? Contribuição extraordinária. Que lindo, não é? Então, o nosso aposentado que hoje diz, não, eu já estou aposentado, amanhã ou depois ele vai ter uma... Ele mesmo vai ter que pagar mais pela aposentadoria dele, porque o nosso, e eu digo nosso porque eu sou funcionária pública, servidora pública, nós, servidores públicos, continuamos pagando depois de aposentado. E vamos ter contribuições extraordinárias. E sabe qual é a justificativa para se criar uma contribuição extraordinária? Alguém aqui sabe? Déficit, vou falar bem baixinho, déficit. Alguém acha que vai ter déficit aqui? Ah, mas não se preocupe, é por tempo determinado, é por 20 anos. Então, nós não vamos saber quanto nós vamos pagar de previdência. A gente não vai saber, porque se vai poder ser criado é contribuição extraordinária. Então, não é brincadeira. Essa reforma não é para ser decidida dessa forma. Essa reforma não pode ser decidida sem a gente participar. É a nossa vida. Quando a gente fala em privilégio, a gente tem que falar em direito, em direito adquirido. E o direito adquirido? Eu trabalhei 30 anos. Tinha um contrato comigo. Aí um amigo disse que estava discutindo com um grupo de economistas, e os economistas defendendo a reforma. não, preciso, senão o Brasil vai quebrar. Não, nós temos que fazer, senão o Brasil vai quebrar. Ele disse, ok, vamos fazer. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que depositou, que fez, investiu durante 30 anos, e tem lá o capital que investiu, mais os juros, mais... Abre mão disso. Abre mão desses juros, dessa correção, tudo aí, porque eu, durante 30 anos, investi. Eu, durante 30 anos, compulsoriamente, não me foi dado opção, eu, durante 30 anos, depositei mensalmente 11%, depois 14%, e agora 14%, sei lá quanto vai ser isso aí, dependendo da faixa que vai receber. Fiz isso mensalmente. E agora... Ou seja, se pegar o que eu paguei, talvez eu nem receba tudo o que eu paguei. Por quê? Porque o sistema é solidário. Quando a gente fala em capitalização, a gente pensa logo em poupança, a gente pensa logo em depósito de dinheiro. Quem vai pagar auxílio saúde? Quem vai pagar auxílio funeral? Quem vai pagar os outros auxílios? Quem vai pagar? Como vai ser pago isso? Alguém está falando isso? Se a Previdência realmente não existir mais, como a gente conhece, como é que vão ser esses direitos, essas garantias que a gente tem? Alguém sabe? Aquela pessoa que me enfrentou lá no metrô, que disse que era a favor e que não ia assinar, será que ela já se deu conta disso? Quem vai pagar auxílio maternidade? Quem vai pagar? Quem vai pagar quando a gente ficar afastado por problemas de saúde? Como vai ser isso? De onde vai vir esse dinheiro? Por quê? E aí, para encerrar, o capital não perde. Ou, para perder, se ele perder, ele vai levar o sangue da gente, ele vai levar os nossos olhos, ele vai levar nossos sonhos, talvez que sejam até mais imprescindíveis. Ele não perde. Então, a palavra agora não é outra senão resistência. Precisamos resistir. Precisamos ser autores da nossa vida. Precisamos por nós, precisamos pelos nossos filhos, precisamos pelos nossos netos, precisamos por aquela mulher que me enfrentou lá no metrô e que não sabia o que estava falando. É por eles que nós temos que estar aqui. É por eles que nós estamos aqui num sábado, na véspera do Dia das Mães, tentando fazer alguma coisa. É por isso que eu estou aqui. É por isso que nós estamos aqui. Precisamos trazer mais gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.